Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, é com muita alegria que participo aqui dessa sessão da Câmara dos Deputados para deixar expressa a nossa posição em relação à eleição da representação da Câmara dos Deputados tanto para o Conselho Nacional de Justiça como para o Conselho Nacional do Ministério Público. Acho que essas instituições ajudaram a aperfeiçoar o funcionamento de instituições fundamentais e vitais para o Estado brasileiro, como o Poder Judiciário e como o Ministério Público. E tenho muito claro, e aqui falando em nome do meu partido, agradecendo a deferência do líder Alessandro Molon, é importante que a Câmara dos Deputados possa valorizar essa representação. O CNJ e o CNMP vêm cumprindo o papel não só de afirmar os valores republicanos, mas também de trazer o ingrediente de aperfeiçoamento de instituições fundamentais. O Ministério Público tem melhorado enormemente as suas atribuições e o seu funcionamento em função exatamente daquelas decisões, do acompanhamento, do caráter pedagógico que têm cumprido todos os dois conselhos no tempo em que estão aprimorando a democracia brasileira. Por isso é com muita satisfação que aqui nós sufragamos como posição do Partido Socialista Brasileiro o novo advogado Mário Maia para o Conselho Nacional de Justiça e de Otávio, doutor Otávio, que é reconduzido agora por força inclusive da decisão do PSB de apoiar essas duas candidaturas. Sem embargo, da meritória participação de outras candidaturas, especialmente da professora Janaína Penalva, que reúne também atributos importantes, mas o PSB cumprindo os requisitos formais de aceitação da candidatura do advogado Mário Maia em especial, principalmente sua disposição de dialogar e de construir coletivamente essa representação da Câmara dos Deputados do Conselho Nacional de Justiça. O tanto, senhor presidente, senhores líderes, senhoras deputadas e deputadas, começando aqui com muita satisfação, tenho confiança e convicção de que esses dois conselheiros irão cumprir rigorosamente o conselho constitucional que lhe é cometido na representação do Parlamento Brasileiro, em especial da Câmara dos Deputados. Para o nosso deputado, companheiro deputado Denis Bizer, completará o tempo da liderança do PSB.